Fala câncer, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. O meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura válida para quem tem sol, lua, vênus, ascendente, júpiter, no seguinte câncer, pegue aquilo que você sentir que é para você, o que não ressoar, solta para o universo e lembrando sempre que as energias elas são gerais e são também atemporais, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal que já está disponível aqui no canal também, ok? Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações porque o YouTube está com uma dificuldade de entregar o conteúdo, né? Ontem fui reparar que não é só eu que está reclamando disso, vários outros profissionais da área também, outros canais, teve uma queda aí, então ativa aí as notificações para poder realmente a gente, vocês conseguirem receber, né? E é muito importante a interação de vocês, o comentário, o curtir, o compartilhar, certo? Antes da gente começar, deixa eu só dar um recado rapidamente, eu sei que é o chato dar recado, mas eu preciso dar esse recado. O site Astrocentro, que é uma das maiores plataformas da América Latina, se não a maior, né? No quesito de atendimento aos consulentes, né? Nessa parte espiritual, está com 20% de desconto, 20% de desconto. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai estar vendo ali um link, que a partir desse link você vai estar sendo redirecionado para o site, tendo já esse desconto, não vai ter como, não adianta você entrar direto no site da Astrocentro, porque você não terá essa oportunidade, certo? Então é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você ser redirecionado, ok? Vamos lá? Vou estar abrindo a leitura de vocês com o Anjos Ancestrais, Câncer, boa sorte. Uma energia, por favor. Já pulou? A mãe curandeira, honre seu conhecimento interior. Mais uma. Eita. Ô mestre Shaolin, seja gracioso em seus movimentos e ações. Câncer, eu já vejo nessas duas combinações aqui, algum tipo de padrão, tá? Materno. É como se, assim, houvesse algum padrão materno que está sendo trabalhado, né? Está sendo ressignificado através de alguma ancestralidade, assim, uma ancestralidade mesmo. Não é só a tua mãe dessa vida. Não. Tem uma coisa, assim, realmente de uma mãe de outras vidas aqui te auxiliando a quebrar, a ressignificar esses padrões. Eu não sei se vocês estão lidando com uma situação em que ou vocês têm dificuldade de se impor. Eu não sei se eu cheguei a falar isso na última leitura. Dificuldade de se impor aqui. Ou vocês estão se impondo demais, mas de uma forma nociva. Entendeu? O que mais, Câncer? O comerciante, troca energia para criar abundância. Então, o que... Ó, acho que ia ficar arreviado. O que vocês estão precisando aqui, ô Câncer, é de uma troca energética com outras pessoas, outras experiências, né? Talvez uma sabedoria de alguém mais velho, né? Eu não sei, tá? Às vezes é uma conversa que você tem com alguém que te abre a mente aí sobre o teu comportamento, sobre a visão que você tá tendo de mundo. Não que seja errado, não, tá? Não é isso, mas tem alguma falha. Não é que é errado, mas existe algum ponto aí que você fala, opa, isso aqui não tá legal, sabe? E justamente, né? Talvez nessa troca energética que você vai ter aqui, ou já tá começando a perceber que é fundamental ter com outras outras pessoas, convívio com outras pessoas, saindo e tal, você vai perceber que tem alguma coisa em si que realmente precisa melhorar aí, tá? Ô Xamã, confie em forças superiores. Eu não sei se aqui a gente tá falando de algum relacionamento com mãe, diretamente, diretamente com a própria mãe, tá? Que precisa mudar, seja da mãe pra você ou vice-versa, ou você precisa, como eu falei, se impor mais e entender que não existe sua mãe e entender que, sabe? A vida é muito mais do que aquilo, né? As montanhas, mantém-se firme, anjo guardião, guardião da proteção, caçador. Vamos entender melhor aqui, mas aqui eu tô visualizando vocês conseguindo fazer alguma mudança no quesito de um padrão, é um padrão aqui, tem algum padrão, tá? Emocional, ancestral, que ele tá conseguindo ser ressignificado, sim. Só que você precisa ter outras experiências com outras pessoas pra você perceber o que você tá fazendo. Talvez você não consiga visualizar aí com uma clareza o suficiente, né? Vamos ver aqui com o diário de uma bruxa. Isso, acertei. Dessa vez eu acertei. Diário de uma bruxa, aqui embaixo na descrição tem também a relação dos decks que eu utilizo, tá? Diário de uma bruxa. Vamos ver o que mais que nós temos. Quase que pulou um seis de copas, que é uma carta que fala de passado. Câncer. Uma energia, por favor. Dois de espadas, embaixo da mãe curandeira. Me confirmando a necessidade de você ter um olhar mais expansivo, porque é como se você tivesse que tomar uma decisão, mas com base nos seus comportamentos. E repito, não é que seus comportamentos são errados, são horríveis, nocivos. Não, não é isso, tá? Não tô aqui apontando o dedo pra ninguém. Mas às vezes a falta de imposição ou a flexibilidade, seja gracioso em suas movimentações, a falta de flexibilidade em algo, de cautela em algo, te leva para um padrão. Mais uma. Olha aí. Cinco de copas. Mais uma. Rei de pentáculos. Touro, virgem, capricórnio. Aqui, eu tô pegando uma vibe um pouco egoísta, tá? É... Vocês podem inverter os papéis, mas não é no sentido de que vocês querem ser egoístas. Pra alguns, a gente tá falando bastante sobre autodefesa, tá? Vocês estão se defendendo de um padrão. Quer dizer, perdão. Vocês estão se defendendo de uma situação específica que não precisa ser da forma como está sendo. Pra alguns. E pra outros, vocês estão priorizando, por exemplo, ah, tô priorizando muito a família, muito o casamento, mas estão esquecendo de si, entendeu? Então, existem esses dois lados. Alguns priorizando algo que já deu com esse cinco de copas, enquanto outros estão colocando como se fosse uma barreira, um nove de paus, que aqui é o dez. Um nove de paus, uma barreira, com uma dificuldade de ressignificar um padrão materno aqui, se não um comportamento realmente de uma mãe aqui. ou impor limites com uma mãe. E aí acabam... Não é nem egoísta o termo, né? Eu falei egoísta, mas não é nem sentido. E acabam não construindo, de fato, a realidade que precisam construir com maturidade. Entendeu a lógica? Então, a gente tem duas realidades aqui. Mais uma, por favor. Câncer. Eita! Rainha de Ouros. Temos um casal aqui. Se aqui a gente está falando de um relacionamento amoroso, amoroso, tá? É necessário... Por exemplo, ter uma crise no relacionamento. Não que há necessidade de separação. Mas aqui eu vejo que vocês precisam ter uma vida mais e mais e mais independente aqui. Entende? Porque eu sinto que quanto mais caem na rotina, menos se constroem algo. Entende? Menos vocês vão construindo algo aqui. Só que pra maioria, tendo esse dois de espadas e essa rainha e esse rei de Ouros, eu estou vendo que, independente da situação, tá? Se você é um relacionamento amoroso, se é profissional, se é família, se é você na defensiva, ou você sendo passivo demais em algo, eu estou vendo que os seus dois lados aqui estão desequilibrados, né? No sentido... Nesse sentido yin-yang aqui. Existe um desequilíbrio. Você não sabe como dar e receber. Você não sabe como dar, mas também não sabe como receber. Aí fica uma coisa... Então, assim, novamente, o comerciante vem reforçando a necessidade, independente da tua situação, se é profissional, se é romance, família, de você trocar experiências com outras pessoas e contar a tua realidade. Não é sair fofocando a tua vida. É diferente. Né? Não é isso que eu estou falando. Mas, às vezes, tem alguém que está passando por uma situação parecida. Ah, o que você fez? O que você faz? Sabe? E isso vai te abrir, vai te dar uma visão melhor aí do que fazer, tá? A tola, a imperatriz, dois de paus. Tá? O que a gente está falando aqui? Câncer. Eu não sei se aqui a gente está falando também, se for uma questão de relacionamento amoroso. Ambos trabalham muito e acabam não conseguindo ter uma troca energética que precisam, tá? O que a gente está falando? Câncer. Cavaleiro de copas. Mais um. E tá. Cinco de espadas. Mais uma. Quatro de paus. Aqui, alguns estão com uma sensação de que estão perdendo algum relacionamento. Ou alguma base familiar aí. Ou alguma questão profissional. Tá? Existe uma coisa assim. Tá quase escapando da minha mão. Por isso que tem cinco de copas. A estrela. Os amantes. Quatro de ouros. A lua. Tá? Só que aqui, eu estou vendo que é uma sensação. Não que isso vai acontecer. Só se a relação. Só se esse convívio familiar já não está nada legal. Aí, obviamente, não tem o que fazer. Porque aqui, alguns podem realmente estarem se preocupando, se doando, investindo. Um lugar onde não está tendo um retorno suficiente, entendeu? Onde está todo mundo comemorando, mas também está comemorando. Mas também está todo mundo se degladiando. Se a gente estiver falando de um relacionamento ou uma questão familiar. Grupo. Profissional. Também pode ser. Mas se for uma situação relacionada à parte romântica. Gente, aqui tem solução. Para quem quer. Para quem quer mudar. Para quem quer fazer diferente. Tem solução aqui. Tá? Se for uma sociedade profissional. Eu estou vendo que precisa de uma reavaliação. Tá? Precisa de uma reavaliação aqui. Deixa eu só tirar mais uma. Espera aí. Deixa eu tirar mais uma para esse cavaleiro de copas. Cinco de espadas. E um quatro de paus. Aqui, alguns podem também, com esse cavaleiro de copas. E a gente tem esse casal. Receber aí uma... Uma... Como é que se fala? Uma tentativa. Não que isso vá ser um ponto principal da leitura. Mas eu não posso deixar de falar. De uma reconciliação amorosa. Alguém, assim, meio que se dando conta do que perdeu. Tem esse ponto aqui. Não é para todo mundo. Óbvio. Óbvio. Tá? Pode ser que essa pessoa tenha trocado energia com outras. E viu que não é a mesma coisa. Vamos ver, cansa. Deixa eu só tirar mais uma aqui. Mais uma, por favor. Por esse quatro de paus. Oito de paus. Oito de paus é uma carta que fala de notícias, mas ao mesmo tempo fala de movimentos, né? Então, assim, repito. Se existe alguma situação... A eremita, seis de espadas, a roda da fortuna. Se existe alguma dificuldade, alguma questão que envolve o teu relacionamento, ou alguma dificuldade com família, isso aqui tá mudando. Isso aqui tá indo embora. Tá? Algum conflito está realmente indo embora aqui. Algum conflito está indo embora. Se você não tá bem na relação ou em alguma questão específica, você vai ser conseguindo encontrar uma solução. Seja através de uma proposta profissional, de um novo relacionamento, não sei. E você conseguindo se separar dessa situação. Agora, tá tudo bem no meu relacionamento. Mais de vez em quando a gente tem uns arranca-rabo aí. Então, isso aqui passa. Isso aqui vai passar. Não, não tá tudo bem no meu relacionamento. Então, existe algum padrão materno que você vai identificar, que você vai decidir não levar. Ou essa pessoa, podem ver seus papéis, vai identificar. Ou você vai alertar essa pessoa e falar, não, não quero mais isso. Você tá agindo como fulano. Você tá, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Vamos ver aqui com o tarô de cigano. O que mais? O que mais? Dois de espadas, por favor. O que mais? As novidades, tem uma mudança acontecendo ou pra acontecer. Na verdade, as honrarias, ela já está acontecendo essa mudança aí, tá? Eu não sei se já tem alguém percebendo fisicamente. Talvez comece pelo físico. Mais uma, por favor. Eita misericórdia. As falsidades. Aqui, alguns vão perceber que uma situação que estão vivendo não é o que parece. Mas, necessariamente, não que seja 100% negativo. A pessoa é isso, a pessoa é falsa. Não. Mas, sabe aquela coisa assim, não tem nada a ver comigo? É um pouco isso aqui, pra alguns. E alguém vai tomar uma atitude diferente aí. Não, eu não vou ficar vivendo mais isso. Só que aqui, tendo esse dois de espadas com as falsidades, é como se você também, câncer. Agora preciso falar. E estivessem negando de si mesmos uma máscara que vocês estão usando. Não, não, não tô assim não, não, não sei o que. Entendeu? Cinco de copas, por favor. As pedras. As pedras. O aliado. A espiritualidade. O sol. Cinco de copas. As pedras. O aliado. Me dá mais uma, por favor. Os livros. Olha, câncer. O que que acontece aqui? Agora me vem um outro cenário. Lembra que eu tinha falado de uma reconciliação? Pois é. Aqui tem grandes chances de alguém do seu passado. Pode ser no sentido amoroso. No sentido familiar. Você já pode estar sendo intuído sobre isso. porque a gente tem essa mãe curandeira que me remete muito forte uma energia de intuição. Você sendo intuído. Intuidar. Tá? Pode ser, pra quem não tem mãe viva, uma mãe que tá te intuindo de que ou você precisa fazer as pazes com alguém ou vice-versa. Alguém vai tentar fazer as pazes com você aqui. Porque é como se alguém tivesse se afastado de você ou já tá percebendo. Às vezes você não se afastou 100%. Mas tá percebendo que esse afastamento tem trazido muitas dificuldades. Entende? Então pode ser que essa pessoa ela retorne pros seus caminhos de alguma maneira. Não sei. Tem uma coisa... Eu não sei. Uma coisa de destino mesmo. Você se encontrando com alguém. Arrolando uma situação ali. E a pessoa te falando o que ela sente. Entendeu? Por isso que tem esse mestre xaulinho aqui também. E isso pode estar dentro da mesma situação ainda. Pra quem se separou, por exemplo. Saiu da casa dos pais. Às vezes os pais ou ex ou a ex vai vir cheio de coisa pra falar com vocês. Entendeu? Mas por isso que tem esse mestre xaulinho. Seja gracioso em seus movimentos e ações. Então é como se você precisasse aqui ter mais cautela antes de não só tomar uma decisão após essa tentativa de uma reconciliação aqui. Ou tomar uma decisão... Ser cauteloso na forma como você vai agir com essa situação. Entendeu? Tá. Rei de pentáculos. Nossa, a cultura tá doida. Os caminhos. O que mais? A matéria. Se a gente estiver falando de uma situação profissional que a gente tem muita energia de terra aqui agora saindo a matéria alguns vão deixar uma situação pra ir pra uma outra. Isso aqui tá bem claro pra mim. Bem claro pra mim. Tá. Mais uma. Vou. Por isso que tem esse comerciante. Troca energia para criar abundância. Então talvez outras experiências aqui com outras pessoas... Outras... Opa! Te traga aí realmente aquilo que você precisa. Os sentimentos com a matéria. Os caminhos. Ó gente, aqui tem muito assim... Termino de relacionamento, afastamento de família, saindo do trabalho. É um momento de mudança. É um momento de mudança. Vai ter gente querendo retornar pra tentar salvar uma situação? Vai. Vai. Reverteu? Vai. Vai ter gente aqui. Tá? Mas você tem que avaliar. Honre seu conhecimento interior. A mãe curandeira. Qual é o padrão que você pode estar repetindo se você voltar pra essa situação? Tá? Porque eu vejo aqui você num caminho muito próspero. Rainha de pentáculos. Ó. Os desgastes. Meu Deus. Mais uma. A chuva. Então aqui a gente tá falando de um ressarcimento. Por isso que eu tô falando, gente. Gente, essa leitura tá assim... Tem várias questões nessa leitura. As ervas. É isso que eu tô querendo dizer. Se você tá passando por uma crise no teu trabalho, no teu relacionamento, mas é uma crise. Você sente assim, não, eu gosto. Eu quero. Então é uma crise, é uma fase. Melhora. Melhora aqui. Alguém vai abrir os sentimentos. Alguém vai falar. Tem uma coisa de expor. Tem uma coisa de falar. Eu tô me sentindo assim. Melhora. A coisa melhora. E aí você entende mais sobre os seus padrões. Agora. Quero me separar 100%. Alguns vão se separar 100% aqui. Cada um vai viver tua vida. De forma independente aqui. Tá? Só que vai ser um pouco difícil. Talvez alguns aceitarem isso. Aceitarem quem realmente são. Pô, eu sou assim? Fui assim com a pessoa? Caraca, que droga, né? Mas fazer o quê? Pode inverter os papéis. E aí existe esse ressarcimento de ambas as partes. E se for uma questão familiar, eu sinto que é a mesma coisa. Eu vejo alguns aqui saindo de um ambiente complicado com essas falsidades. Complicado aqui. Complicadíssimo. Misericórdia. Ouvindo a própria intuição. E se afastando de um monte de gente aqui. E equilibrando esses dois lados que eu falei. Entendeu? Do yin e yang. Sabe? Cavaleiro de copas. Quatro de paus. Oito de paus. E uns cinco de espadas, por favor. Dei três cenários aqui. A cigana. A magia. Muito forte as soluções. Muito forte você ouvindo, de fato, a tua intuição aqui. A segurança, a criança, o arco-íris. As alianças, os obstáculos. Então, tem algum obstáculo sendo vencido em algum contrato, em alguma parceria. E um novo caminho aí. Sendo vencido, tá? Independente se você fica ou não. Mas existe. Existe. O aviso que é o envelope. Então, tem aqui alguma proposta. Uma nova oportunidade de você fazer essa situação diferente. O sol. E caminhos abertos. Certo, câncer. É isso que eu tenho pra vocês. E em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.